Bom pessoal, então, para a gente fixar melhor o que a gente aprendeu na última aula, eu preparei aqui um exercício, deixa eu baixar um pouquinho aqui para a gente ver. Calcule a tensão de pico, que é, nós chamamos de amplitude também, vamos lembrar aqui, vou colocar aqui, é muito comum usar esse termo, amplitude, que é a tensão de pico, e a tensão de pico a pico do sinal acima, sabendo que na escala vertical, na vertical, há 15 volts por divisão. Então, na vertical, cada divisãozinha dessa aqui, cada divisão dessa, ele está querendo dizer que vale 15. Então, vamos só nos posicionar aqui, como sempre nós fazemos, na escala aqui, na vertical, é a tensão, e aqui na horizontal, uma setinha aqui também, é o tempo. E aí, agora a gente vai poder calcular a amplitude e a tensão de pico a pico. Muito bem, se a gente sabe que cada divisão na vertical, na cada dessas divisões, vale 15 volts, qual é a tensão de pico desse sinal? Vamos fazer a conta, então? A tensão de pico desse sinal, VP, vai ser igual a... Vamos pensar um pouquinho, quantas divisões tem esse sinal aqui na altura? Se a gente for pegar, esse sinal, ele tem de altura aqui, aqui uma divisão, duas divisões, só que o sinal não chega na terceira divisão. Se a gente for pegar aqui o pico dele e trazer até aqui, esse sinal, ele tem mais que duas divisões de altura, mas tem menos que três, ele está mais ou menos aqui na metade, né? Se a gente for pegar aqui, aqui é um, aqui é zero, aqui é um, aqui é dois, aqui é três, aqui é quarta divisão, ele está mais ou menos aqui na divisão de dois e meio, né? Então, esse sinal aqui, ele tem duas divisões completas, mais meia de altura. Então, ele tem duas divisões e meia, multiplicando. Por quanto que vale cada divisão? Nós vimos aqui, ó, cada divisão na vertical vale 15 volts, 15 volts por divisão. Então, eu multiplico esse valor por 15, eu tenho duas divisões e meia, cada uma valendo 15. Quanto que vai dar aqui, então? 2 e meio vezes 15, né? 2 vezes 15 dá 30, vai dar 37,5 volts, 37 volts e meio é a tensão de pico do nosso sinal. Então, a partir aqui do zero, indo até a amplitude máxima do nosso sinal, nós temos um VP de 37,5 volts. E a tensão de pico a pico? A gente pode ver que o sinal negativo, o valor mínimo dessa onda, também, né, fica ali, duas divisões e meia para baixo, né? Aqui nós temos a divisão menos 1, aqui a divisão menos 2, aqui a menos 3, e ele está aqui mais ou menos no meio, né? Menos 2,5. Então, pode ver que ele tem a mesma altura, duas divisões e meia para baixo, assim como para cima tinha duas divisões e meia. Então, a gente já sabe que para baixo, também nós temos uma tensão, nesse caso negativo, de 37,5 volts. Então, qual que vai ser a tensão daqui, do pico máximo, até mais ou menos aqui, que é o pico mínimo, a tensão de pico a pico? Vai ser aquilo que nós já sabemos. O VPP vai ser duas vezes a tensão de pico, que é 37,5 volts. Então, o nosso VPP vai ser igual, vamos ver aqui, a calculadora, 37,5 vezes 2 dá 75. Então, a tensão de um pico até outro pico é 75 volts. Ok, pessoal? Então, é isso aí. Muito obrigado a todos e até a próxima.